Ah, moleque, tô quebrado, cansadaço. Tu já é cansado, né? Primeiro dia de emprego, complicado. Ah, o cara não... Primeiro dia até pegar o ritmo, né? Porque o meu ritmo é dentro de campo, né? Meu ritmo é jogar futebol. Meu ritmo não é lavar carro, né, cara? Por favor, né, moleque? É a velocidade que tu lavou os carros aí. Pô, tu viu que tu deixou, né? Tu viu que tu deixou, né? A gente podia estar indo embora bem mais cedo. Tu já só não me guia, né? Chegou atrasado, né, cara? Cheguei no horário, cheguei no horário. Combinei uma coisa. Quero só ver, cara. Só quero ver, tá louco? O dia inteiro lavamos dois carros. Dois? E tu tá cansado. Mas olha a tua velocidade também. E tu tá cansado. Cara, já viu aquela lá, a velocidade é inimiga da perfeição? Ah, sim. A única velocidade e perfeição que dá certo é eu com a bola no pé. Só não me guia, só não me guia, que que é isso, leguelé? Só não me guia, só não me guia, que que é isso, leguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar. Aonde nós chegou, é o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeito que por eu chegar, aonde nós chegou, é o bicho, é o terror, é o bicho. É o bicho, é o terror, é o bicho. É o bicho, é o bicho, é o terror, é o bicho, é o bicho. É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho. Só vou botar uns cubos de gelo na muscula, né? Vai. E aí, gurizada, chega aí tomar uma gelada. Ô, fala, Paulinho. Ei, tô só por uma gelada. Não, não, mano. Tá louco, não dá? Se o professor descobre que a gente tá aí bebendo, ele não vai gostar, pô. E aí, gurizada. Aí, Fera. Beleza, Paulinho, ó. Beleza, Paulinho, ó. Me deu esse copo pros meus bruxos aí, ó. Pra já, Paulinho. E aí, beleza, ó. Beleza. Boa. Mas vou contar a história pra vocês que eu ganhei um jogo. Um camarão desgraçado, homem. É um camarão desgraçado, homem. Peguei esse, ó. Meti uma gelada dentro do gatorete, homem. Ah, sério? Se teve aquela parada pra hidratação, sabe? Meti, ó. Bem geladinho. Bom, resumindo a história, eu tava dois anos pro cara, meti três. Duas caixas, ó. Lançamento aqui, o papai trabalhou, ó. Só não apareceu no Fantástico que foi no sábado. É isso aí. O cara é um todo, cara. Cartei, cartei. Aquele dia eu cartei. Ô, tá, mas os caras não descobriram nada pra mim, ó. Capaz, capaz, homem. Tava com um house, né? Chipei um house, né? Tirou todo o bapho. É, pô. É o vidro, né, cara? Ou senão tu usa um pletis também, né? Tu cansa a mesa, ó. Ah, pletis, cansa a mesa. Tá, cansa a mesa. Tá sempre, ó. Respirou, legal. Só que falei, meu, a carga era um fenômeno, ó. Onde é que será que tá esses dois, cara? Ô, cara, uma resenha, né, meu? Muito resenha. Ó, aqui ele tá em sós, hein? O cara, para, professor. Onde vocês estavam até agora? Essas horas aí? Onde vocês estavam até essas horas? É, Chipei, passou ali no bar, tomava uma japa, pessoal. Ah, sabe como é que era, professor? Vai tomar uva, vai resenhando, toma mais uva, né? Quero tirar um jogador, meu? O barro do cachaça aí? Pô, só. Calma, boleiro, falei que a gente vim pra casa, pô. Ô, já perdi um jogador bom, cara, por causa da cerveja. Professor, time que não bebe não ganha, é? Essa aí, ó. Não me veio com essa resenha furada aí, boleiro. Já cansei de perder o campeonato por causa dos jogadores que nem tu, cara. Ô, professor. Ó, professor, só uma geladinha. O seguinte, rapaziada, ó. No final de semana vai ter jogo bom. Eu consegui fazer uns contatos aí e encaixei vocês dois no time. Boa, professor. Nós temos que ir lá e jogar, né? É o que mais você fazia jogar, né, professor? O que sabe fazer? Ô, professor, porra. Vale a força, porra. Quanto com vocês, né, rapaziada? Fica tranquilo. Obrigadão, professor. Obrigadão. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, rapaziada. Primeiro jogo, hein? Vamos ver se vocês vão mostrar o que vocês vieram, né, meu? Deixa pra lá. 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 Reitorade. Vai lá. Vai lá. Ah, senhoras e tal. Sai daí, mano. Sai daí. Fala, rapaziada. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Pegou os dois reforços aí que eu falei que ia trazer. Pô, hein. Obrigada. Legal. Obrigada. 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 A gente vai acabar com o senhor aí, meu. Olha o que o senhor falou. Pô, professor. 25. Eu jogo com a 10, né? Segurado, né, rapaziada. Chegaram hoje no time. Seguradinha. Mas olha pra tudo. Segura. Primeiro dia. Segundo jogo, nós estamos de dono. Ô, Guzada, vamos logo. Só falta vocês. Sempre atrasado, cara. Tá louco, cara. Bora, bora. Tchau. 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 Vai, Gigi. Pode se esforçar, Gigi. Vai pra cima, pô. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Tá pegado no chão, pô. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Tá pegado no chão, pô. Ali vem. Vai, Gigi. Sem braço. Sem pantura e sem braço. Porra. Vamos, goleiro. Vai pra cima. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Tá embarrado. Vai, Gigi. É o clore. Vamos, goleiro. O que que fazer, goleiro? Vai, Gigi. Vai, Gigi. Vai, goleiro. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Gol, goleiro. Bravo, Gigi. Bravo, Gigi. Bravo, Gigi. Tchau, Gigi. Quem é que não confia em mim? Rapaziada, o jogo está indo bem. A gente está pecando um pouco na marcação aí. Os cara não fizeram gol por demérico deles. Vamos ter que esforçar um pouquinho mais, rapaziada. Didi, tu tá com as pernas amarradas, pô Vamos pra cima, cara A bola tá chegando em ti, cara Tu não tá fazendo gol Vamos pra cima, pô Boleiro, baita drible Bonito gol, tá? De pênalti Gostei da tua atitude Jogou muito bem Rapaziada, vamos acertar a marcação Vamos pra cima O time tá bem Só não podemos percar Porque se nós errarmos, eles vão fazer gol Bem, bem não, Bentoel, né? Vamos lá, rapaziada Ô, Didi O que aconteceu, cara? Aconteceu teu potencial, cara Para de ritmo, pessoal Para de ritmo Mas eu vou acertar isso aí Vamos se esforçar um pouquinho mais, ó Olha o boleiro, cara Fez gol, cara Deu passe Ah, de pênalti, né? É de boa, mano Eu choro demais mesmo Pô, vamos pra cima, cara Eu sei que tu sabe jogar, pô Mostra esse cara de boa, rapaz Pode deixar, pode deixar Vamos pra cima Vamos esforçar agora no segundo tempo Pode deixar Valeu, mano Vem, vem Vem, vem Fala Lembra que o Paulinho falou lá no bar pra nós? Sim, sim, lembra Toma aqui que vai dar certo Uma cervejinha aqui, ó Danonezinho gelado Mas vai adiantar isso aí, boleiro Toma aqui, cara Toma Toma aí Toma, 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 toma Puti, puti, vai, vai, vai Aí, ó Toma, toma, toma Vai, vai, toma, toma Toma, toma, toma Vai jogar bem O Paulinho diz que ia jogar bem Calma, boleiro, calma Toma mais um golinho, ó Calma Tu vai destruir agora, cara Aí, ó Danonezinho gelado Aí, ó Bota mais, bota mais, bota mais Vai lá, vai lá Ô, o Paulinho tu vai bagunçar no segundo tempo Lembra o que o Paulinho falou que ele jogou demais? Sim, sim, eu já senti mais energia Eu senti mais energia? Vou tomar no bico aqui Não fiquei com bapho Não, 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 vai lá, vai lá Vai lá conversar com ninguém Vai, vai, vai Tira, ó, Didi Tá bem, cara? Boa Boa, jogão Ô, Didi Tá bem, caralho Tá bem, Didi? Ô, time, acorda, porra Tá bem mesmo, Didi? Ô, tá bem Ô, Didi Ô, o Didi caiu aqui, ó Ô, ô, segura Ô, Didi Vamos olhar pra cara dele Calma, calma Desmaiou, cara O que aconteceu, cara? Não sei Tava bem, meu? Sim Calma, calma, vai devagarinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai O time, serve o jogo, hein? Ih, o que foi, caralho Ah, boleiro O Danone que tu me deu lá Passei mal, pô Vamos, time Voltou, tava voltando tudo, pô Mas quem é que passa mal tomando o Danone, caralho? Ah, boleiro, eu fui correr ali Tava voltando tudo Fui cair nas tuas pilhas ainda Do Paulinho, mano Brincadeiro, tava bem no jogo, boleiro Tava bem no jogo, daí agora Agora o que o professor vai pensar de mim, boleiro? Não, não, não Sempre botando aquele errado, boleiro Não vai descobrir Fica tranquilo Fica tranquilo, não vai descobrir Vamos, boleiro, volta pro jogo, pô Vamos, time Vai, 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 vai Brincadeiro Música 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 Vem, vem, vem Música Faz a função do boleiro, hein? Vai lá e faz gol Faz gol, ele fez gol, ele fez gol Música Música Vamos o time Certa a marcação Música 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 Ei, gente, tá bem? Tô bem, tô bem, melhorei Não falou nada pro professor, né? Não, não, mas ele não veio falar comigo ainda, né? Mas você não vai falar nada, né? Que bapho de cerveja Toma aí, ó Toma aí daqui, sai Vem botando umas barcas furadas, hein? Que, Didi Mano, tu tava indo bem no jogo, cara Não sei se tava Sim, tava, né? Ah, sim, aí desmaiou, é juvenil Mas é isso, danone que tu me deu, mano Que danone, cara Te vê! Isso! Ô Didi, tá bem, cara? Tô bem, professor, tô bem, agora tô melhor Mas que cheiro é essa cerveja, rapaz Que cerveja, professor? Tomou cerveja, Didi? Que cerveja, professor Isso aí deve ser a torcida que jogou no gramado, hein? Que torcida, homem? O que que tu e o Bolero tá aprontando, cara? Tchigui, tchigui, tchigui Não tão aprontando nada, professor Olha, Didi Vamos, time! É, rapaz É, rapaz, você tem que ver que Eu já perdi campeonato por causa de jogador que bebeu Então, é complicado, mano Então, é complicado Eu tava jogando e tal O meu jogador desequilibrou a partida, cara A gente tava sendo com a vitória Mas aí descobri que ele tava bêbado A gente foi desclassificado É, porque seria a vida O cara não tem que arcar com as consequências, né? Eu falo as coisas do teu bem, mano Eu sei que você quer ser um bom jogador e tal Mas fazer essas coisas aí que tu tá fazendo Não vai dar certo, cara Aí fora tem um monte de cara Dando conselho errado Eu te avisei, pô Quantas vezes eu te avisei? Eu tô te falando aqui, eu sou pro teu amigo, cara Eu quero ser o bem É, eu sei, professor O senhor tá certo Me desculpa, o senhor tá certo Bom, eu vou descansar aqui Não tô bem, tá? Pensa bem no que eu te falei, cara Descansa aí Que que é isso, Léguilé? Só não me gué, só não me gué Que que é isso, Léguilé? É o quê, papai? Oibaxe a bola Juvenil E deixado teu carro Joga-se é aonde, hein? Respeito que por... OUCHE OUCHE A NÂNNH OUCHE OUCHE Legenda Adriana Zanotto